Oi, oi, gente! Eu sou a Maju, sejam muito bem-vindos de volta para o meu canal. E como vocês viram no título, hoje é dia de faxina, por isso estou aqui de cara limpa o cabelo assim. Mas estou aqui para fazer uma faxina com vocês na minha penteadeira, como vocês viram no título do vídeo. Gente, tá uma zona. Assim, minha penteadeira nunca chegou no nível que ela está agora. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês o antes, para vocês terem uma ideia, e aí depois eu vou gravando como que eu vou limpar ela para vocês. Bom, gente, essa aqui é a visão geral da minha penteadeira. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um tour, porque não é o foco desse vídeo, mas ela é nesses modelos de camarinha, tem algumas coisinhas aqui, algumas coisas aqui em cima. Mas vou mostrar para vocês agora a parte que interessa, que é a parte da faxina. Então, eu vou mostrar para vocês como que está a situação dessas gavetas. No total, minha penteadeira tem cinco gavetas. Então, tem essa maior e tem essas quatro aqui, que são menores. Vou mostrar só para vocês verem o antes, como que está uma zona. Essa aqui é a gaveta principal, que é a de maquiagem, gente. E olha a situação que está isso aqui. Isso era para estar ali, isso aqui era para estar aqui. Isso aqui, ó, gente, o pó que quebrou aqui dentro. Olha a situação que está isso aqui. Então, está uma zona. Essa aqui é a gaveta de maquiagem. Essa segunda gaveta, que também tem divisória, ela era para ser gaveta de esmalte, bijuteria, essas coisas. Mas olha como que está isso daqui, gente. Aqui, esmalte. Um monte de esmalte que era para estar lá. Aqui, gente, esmalte também, cartão, até batom tem aqui. Então, assim, gente, está uma situação horrível. Essa gaveta aqui era para ser a minha gaveta de paletas de maquiagem. Mas olha como que está a situação. Gente, isso aqui, ó, toca de cetim, que era do skincare. Lente 5 eu comprei para o rosto. Isso aqui é meu porta-jaleco, que eu não sei o que ele está fazendo aqui. Um monte de capinha de celular. Isso aqui é da minha papelaria online, que eu tenho na Shopee, que vocês sabem. Isso aqui era para montar entrega. Isso aqui balança também era de entrega. Então, gente, também está uma zona. Não é uma novidade, né? Essa aqui é uma das que estão mais bagunçadas. Essa terceira gaveta daqui, ela era uma gaveta de skincare e coisas de cabelo. Mas olha como que ela está entupida de coisas, gente. Tipo assim, gente, está uma zona. Não sei como eu vou organizar ou fazer caber tudo aqui dentro, mas enfim. E essa última gaveta aqui, ela era uma gaveta, gente, com coisas da faculdade. Porém, ela também está uma zona. Assim, nem tanto. Mas se eu tiro o caderno, gente... Olha a zona que está isso aqui. Isso aqui são coisinhas que eu ganhei e que era para eu testar. Isso aqui é de skincare, né? Eu ganhei e eu vou testar. Só que eu não tinha onde pôr. Então, eu joguei tudo aqui. Então, tem coisa de skincare. Isso aqui não é de potes colorantes, né? Coisa de cabelo. Tem muita, muita coisa. Aqui embaixo tem coisa da faculdade, né? Mas enfim, gente. Eu sei que está uma zona. Mas agora eu vou faxinar tudo isso aqui com vocês para tentar ficar menos pior. Bom, gente. Eu gosto de limpar sempre por gavetas. Isso vai variar de acordo com cada pessoa. Eu limpo por ordem nas gavetas. Eu começo sempre por essa aqui, que é a maior, a principal, que é a de maquiagem. Eu uso sempre um paninho desses aqui úmidos. E eu pego um saquinho também para poder colocar os lixos. Essas gavetas de maquiagem que tem divisória, eu sempre coloco folha sulfite por baixo das divisórias para caso quebre alguma maquiagem, que sempre acontece, vocês viram que meu pós bagaçou aqui dentro, para eu conseguir limpar e acabar evitando manchar mais o móvel. Então, eu costumo primeiro tirar as maquiagens aqui de dentro. Eu limpo cada uma delas com paninho e vou colocando aqui em cima. Depois disso, eu tiro as divisórias, tiro os papéis sulfite, troco eles, né? Coloco um limpinho e depois coloco a divisória e vou colocando as maquiagens de novo. Então, vocês vão conseguir ver aí pelo vídeo como que eu vou fazer. Então, vocês vão conseguir ver aí pelo vídeo como que eu vou fazer. Bom, gente, tirei toda essa parte de maquiagem. Vocês viram o vídeo super rápido, né? Mas demorou muito. Para jogar fora, gente, eu joguei basicamente aquele pó que tinha quebrado dentro. Porque como eu fiz a última partida não faz tanto tempo, para jogar fora eu não tinha muita coisa. Mas olhem a situação que está essas gavetas. Vocês viram como é importante colocar papel sulfite embaixo, né, gente? Porque isso aqui vai ajudar muito a não manchar o móvel. Principalmente, olha essa parte aqui onde quebrou o pó, a situação que está, gente. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas divisórias, né, porque elas saem. Para poder tirar o papel sulfite, limpar a gaveta e colocar uma nova folha e colocar as divisórias por cima. Para poder devolver toda essa maquiagem aqui para dentro. Eu vou tirar essa maquiagem aqui. Eu vou tirar essa maquiagem aqui. Bom, gente, esse foi o resultado. A parte mais difícil sempre é colocar essas divisórias de novo. Então, eu fiquei muito tempo para conseguir colocar, mas deu certo. Coloquei folha sulfite. Eu não costumo pegar folha nova, gente. Então, eu pego folhas que às vezes entram na impressora e acabam manchando e não dá para imprimir. E aí eu guardo, porque depois eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Elas ficam com algumas manchinhas, ó. Aí eu aproveito para colocar aqui na penteadeira porque não precisa ser folha nova, né, gente? Aí ficou esse resultado. E agora eu vou começar a devolver as maquiagens aqui para dentro. E agora eu vou começar a devolver as maquiagens aqui. E agora eu vou começar a devolver. Bom, gente, finalmente a primeira gaveta mais difícil está arrumada. Então, agora a gente vai partir para a próxima, que é essas daqui. Essas daqui, gente, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na primeira. Então, eu vou só colocando os tequizinhos para vocês irem vendo. Mas vai ser o mesmo esquema também. Eu vou tirar, limpar e colocar tudo de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminei essa gaveta, gente. Arrumei bonitinho, esmalte. Coloquei alguns esmaltes aqui porque não estava cabendo. Relógio. Isso aqui é coisa bijuteria. Coisa que é joia. E mais uma gaveta finalizada. Música Finalizei essa gaveta. Algumas coisas eu deixei aqui, né? Isso, capinha de celular. Gente, encontrei esse jogo de pincel que eu nem sabia que eu tinha. Nunca usei. E deixei as paletas todas aqui embaixo. Então, ficou bem certinha essa gaveta. E agora, bora para a última. Que com certeza, na verdade, essa aqui é a penúltima, né? Vai ser a que vai dar mais trabalho. Música Bom, gente. Eu finalizei a arrumação dessas duas últimas gavetas. Acabei não gravando a última gaveta. Por quê, gente? Quando eu fui arrumar ela, eu lembrei que tinha muita coisa de skincare que eu tinha que ter colocado nessa gaveta. Porém, ela está muito cheia. Eu não estava cabendo. Então, eu acabei arrumando e esqueci de gravar. Mas eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, que é a penúltima gaveta. Ficou assim o resultado. Eu sei, gente, que parece que está bagunçado. Mas não está. Então, eu coloquei aqui um cestinho organizador. Coloquei tudo dentro. Então, aqui as outras coisas menores também estão dentro de um outro cestinho. Esse aqui que está mais jogado, né? Mas o resto está tudo bem organizadinho, bem bonitinho. E aqui, na última gaveta, acabou ficando uma mistura. Então, aqui eu peguei outro cestinho organizador e coloquei as outras coisas que eu falei para vocês que eu tinha esquecido. Que estavam nessa gaveta. Então, não cabe na de cima. Acabei deixando aqui dentro desse cestinho. E algumas coisas da faculdade eu também deixei aqui nessa gaveta. Acabou ficando tudo junto. Mas, no fim, eu acho que ficou bom. Música Bom, gente. Agora que eu consegui finalmente terminar de limpar essa penteadeira. Deu muito, muito trabalho. Vocês viram aí pelo vídeo. Mas, no fim, sempre vale a pena. Então, não esquece. Se você gostou desse vídeo, de se inscrever no canal. De me acompanhar aqui. Me acompanhar no meu Instagram, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixem no comentário se vocês querem mais vídeos como esse. Se vocês querem que eu grave um tour pela minha penteadeira. Porque tem bastante coisa para mostrar. Bastante produtinho. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijo. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!